Tipo guerrilha É MC Valente Iluminando a portança, chaminha, quebrada minha voz Rola pelo ar Fortaleza quem me fortalece De igual pra igual é nóis que tá Com dinheiro ou sem dinheiro De nave ou a pé não nasci em berço de ouro Mas meu filho vai, eu tenho fé no peão pela quebrada De carro monstro, de vai e vem, vem e passa Toma atenção deles e delas também O nosso estilo é picadilha demais Mas cordão de ouro, pregadão e o bando é zica pra trás E só quem tem fé em Deus levanta a mão pro alto Os humilhados serão exaltados Vou chegando de quebrada Ui, já deu minha conta Faço os amigos, só falo mal pelas contas Por onde vou, dia em um, vejo o olhar de embraga Ai, que saudades do tempo que eu via de bicicleta Um pobre em bairro nobre, antes era piada A filha do Zacana sabe que os manqueiros tem mais pegada Pode rir de mim, mas não desacredita não É só questão de tempo, a minha goma no Leblon A parte canhene, me leva pra balada Ô mulher concha, ninguém entende nada Mori, mori, não é, eu vou numa responsa Enquanto você pês com peixe, eu cacei várias onças Nisso tudo, o curioso sempre tem que ser citado Minha vida de rico, mas minha alma é de favela Então, ilumina na morte, eu seja minha Quebrada, minha voz, rola pelo mar Fortaleza, quem me fortalece De qualquer igual é nós que tá Com dinheiro ou sem dinheiro De nave ou a perna, eu nasci em berço de ouro Mas meu filho vai, eu tenho fé no peão pela quebrada De carro, monstro, de vai e vem, vem de paz Toma atenção deles e delas também O nosso estilo é picadilha demais Mas cordão de ouro, pregadão e o bando é zica pra trás E só quem tem fé em Deus, levanta a mão pro alto Os humilhados, serão exaltados Vou chegando de quebrada, fui, já deu minha conta Faço os amigos, só falo mal pelas costas Por onde vou, R1, vejo o olhar de embreada Ai, que saudades no tempo que eu ia de bicicleta Um pobre em bairro nobre, antes era piada A filha dos bacanas sabe que os mateus tem mais pegada Pode rir de mim, mas não desacredita não É só questão de tempo, a minha goma no Leblon Aposta de canhene, me leva pra balada Ô mulher concha, ninguém entende nada Mole, mole, não é, eu vou numa responsa Enquanto você pês com peixe, eu cacei várias onças Nisso tudo, o curioso sempre tem que ser citado Minha vida é de rico, mas minha alma é de favelador Não, ilumina na importância de a minha Quebre a minha voz, rola pelo mar Fortaleiro quem me fortalece Igual velho é nós que tá Não importa quantos anos passa A humildade sempre é a mesma Se parte é mais Ilumina na importância de a minha Quebre a minha voz, rola pelo mar Fortaleiro quem me fortalece Igual velho é nós que tá DJ Wilton na batida Todas as aceleradas Lançamento do Teteu Se é só daqui eu sei que é brava Tá ligado